Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero estar mostrando aqui algumas orquídeas que vão florir, né? Que estão aqui, por enquanto, no cantinho das telhas, gente. Eu ainda estou preparando bastante telha, né? Para poder estar replantando algumas orquídeas. Então, por enquanto, eu coloquei as minhas catleias intermédias, né? Que vão começar a florir, gente. Olha só como é que tá aqui esse cantinho, né? Tem alguns vasos, né? Cerâmica, com algumas meninas, né? Que vão florir, tá bom? Olha, gente, essa daqui é uma catleia intermédia alba. Só deu uma flor, gente, já tá passando a floração, olha. Primeira floração aqui comigo, veio só um botão, olha que linda, toda branquinha, né? Esse ano veio só essa flor, né? Já está passando, mas olha, gente, é linda. Olha esse labelo, que coisa mais linda. E ela tá, gente, maravilhosa, né? Cheia de raízes, broto, né? Novo, tá vendo? Olha lá, na brita, tá? O vegetal dela está maravilhoso, gente. Tá vendo? Linda, linda, linda. Aqui, pessoal, eu tenho outra catleia intermédia, que é a Tipo. E olha, gente, vai vir um cacho de cinco flores. Olha que coisa mais linda, tô, sabe, apaixonada, né? Elas são bem generosas, né, gente? Dá bastante flor. E olha só, na brita também. Aqui eu tenho a minha oncídio na telha, né? Olha, cheia de raízes, aérea, tá bem bonita. Aqui tem um broto novo já saindo. Aqui atrás também, olha, já tem outro, deixa eu mostrar aqui, outro brotinho novo, tá? Então, tá vendo bastante broto. Aqui eu tenho essa catleia e a manache aqui, linda também. Olha só, o tamanho desse broto, gente. Tá na argila, muito bonita. Aqui também tem outra catleia intermédia, alba, né? Essa daqui também é outra, gente, de catleia intermédia. Olha só que coisa mais linda que ela tá. Dois botões vindo, né? Maravilhoso, olha só que coisa mais linda. Também. E ela é meia pintada. Olha, que linda. Aqui, pessoal, tem essa aqui no cachepozinho, ó, que era uma traseira, tá? Ela era a traseira, gente, dessa daqui, ó, tá vendo? Que tá nessa plaquinha de madeira, que já está com esses dois botões. Olha que linda. Ela é linda, essa flor, gente, maravilhosa. Então, era a traseira, ela não tava muito legal. Aí eu peguei, plantei nesse cachepozinho, ó. Já tá com esse broto novo, ó, bem grande. E cheia de raiz, gente, aqui no cachepozinho, plantada com brita também, tá? Aqui embaixo tá a minha cianjade. Tá linda também, tá aqui nesse vazinho. Já está começando, gente, ó, a emitir raizinha nova ali nos brotinhos, tá vendo? Ó, não sei se dá pra ver, tá? O sol tá batendo, mas tem alguns pontinhos de raiz, tá bom? Tá linda. Essa daqui a gente fez replante recente, que é na telha, né? Que é uma Miltônia Flavéns. Olha, gente, não sentiu nada. Tá linda aqui na telha, né? Os brotos estão crescendo, ó, a haste floral, tá vendo? Também tá linda, gente. Ó, que linda aqui com raízes, né? Aqui, gente, são as mudas que eu deixei de cabeça pra baixo pra poder nascer raiz. Essa daqui é um den-dobre-olho de boneca que foi atacado por formiga. Depois eu vou tá fazendo o replante dele. Aqui, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês com cuidado. Foi outra orquídea que eu replantei, gente. Que é uma mudinha de catleia, na verdade, uma planta adulta, né? De dolosa com lodigese, ó. Já tá com broto bem grande, tá vendo? Eu plantei na pedrinha de rio. Ó, isso aqui é o adubo, gente, o bocache, né? Por enquanto, só o broto que tá crescendo, né, gente? É, raízes eu ainda não vi, né, bifurcar. Porque a planta, né, gente, ela demora um pouquinho pra se adaptar. Vou colocá-la lá no local dela de novo. E, gente, tão bem bonitas as intermédias, né? E já vão florir. Tá? Então é isso, gente. É assim que tá aqui por enquanto, mas, como eu falei pra vocês, a minha proposta, né, é pôr mesmo telha nesse cantinho. E esse tronco, eu já vou também começar a plantar algumas mudas de catleia. Eu quero que fique um tronco bem natural de orquídea, tá bom? Aqui, gente, tá a minha vanda. Coloquei ela aqui por enquanto. Olha. As ponteiras de raiz, né? Bem bonita. Tá linda. O vegetal também tá maravilhoso. E tá aqui, pessoal. Então é assim que tá o cantinho. Quero encher ele de muitas orquídeas na telha, né? Então já comprei várias telhas, né? Já estou preparando, deixando tudo certinho pra poder tá plantando outros tipos, tá, gente? Então em breve vai ter vídeo aqui de replante de orquídea na telha, né? Muita gente não conhece esse cultivo, então... Sempre que possível vou tá fazendo replante, tá bom? Então é isso, pessoal. Quando abrir essas lindas flores aqui, eu vou tá fazendo um vídeo mostrando pra vocês, tá? A floração. Tá bom, gente? Então, gente, é isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Só mesmo pra atualizar, mostrar aqui pra vocês, né? O que vai florir. Tá? Muito obrigada por assistir, né? Por comentar os vídeos. A você que já é inscrito. Sou muito grata, tá bom? Deus abençoe. E você que tá passando por aqui, que não conhece o canal. Te convido a se inscrever, né? Aqui no canal. Tá bom? Seja bem-vindo. E se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele joia pra ajudar aqui o canal, né? Ao YouTube divulgar pra mais pessoas, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Fiquem todos com Deus. E... Até um próximo vídeo, se assim Deus permitir. Um grande beijo, pessoal. Tchau, tchau.